O supermercado, eu mandei meus filhos vir na frente fazer as compras, olha o que eles fizeram, olha o que eles compraram, eles compraram açúcar, outro arroz, macarrão, sabão, sabão não é desse, e dois cafés, o café é tudo bem. Vamos lá, terminar de fazer as compras, vamos lá gravando. Então a senhora vai ter que ir carregando o carrinho, vai bora. Vamos lá gente, eu tô toda descabelada, meus filhotinhos vim na frente fazer as compras, eu acho que eu vou levar um pacote de massa também, pacote de massa. Acho que tá furado, tá furado mãe, acho que tá ó. Não, não, é porque é desse jeitinho, não, pacote de massa. Ah, sabão, sabão não é desse não, não gosto desse sabão. Por quê? O homo tá 16, se eu não me engano mãe, a gente olhou lá, o homo tá 16 e pouco. Esse daí tá 10. Vou levar só um aqui. O que é esse jeitinho? Ah, que tal é a mesma coisa. Vou levar um desse. Ah mãe. Não vai dar tempo ser esses dois na escola não, mas... Mas amanhã vocês vão. Ah, a senhora já aproveita e já vai pegar o nosso material. É. Aí que tarde eu vou no médico e vocês ficarem em casa com os pequenos lá, viu? A senhora tem que passar lá na escola, na verdade, a senhora tem que pegar. Então, amarra a mamãe e passar, viu? Aí vocês ficarem em casa com os pequenos. Uhum. Aí eu acho que eu vou pedir uma testada do médico, porque a senhora vai levar pra escola. Qual é aquele balde ali de pipoca? Eu vou levar lá os dois. Cadê a porta? O balde de pipoca. E cadê o carrinho? Tá lá. Cadê o carrinho? Ah tá, só se a gente tinha trazido o carrinho. Pega lá, mãe. E eu sou muito pequena, senhora Tieta. Eu fiz de balde. Vou colocar. Dá. Eu não sei o que é. Vou pegar o preço primeiro. Gente, eu sou assim mesmo, tá? Sou meio chata. Compram um beijo daqui, ó. Ô, Celatiel, vem cá. Vem cá. Tu quer de qual? Tu quer de qual? Desse ou desse? Deixa eu ver. Amarelo. Amarelo. Amarelo? Qual que é? Aqui, ó. Aqui, ó. Bola de pipoca. Não, é 6 reais. Isso aí. Tem lá na 1,99. Não, nós passamos lá. Nós passamos lá, mãe. Nós passamos lá. Não, não? É. Tchau, tchau. Deixa aí. Nós vamos comprar por 2 reais isso aí. Aonde? Ali. Aonde? Ali em frente. Ah, chato. Vem. Ó, rogando a DC, você tem que ficar mais barato. Para de me gravar. Olha o preço desse. O dessa tá me gravando, Biel. Tá quantos? Ixi, tá baratinho. Ó, 70 e... Como é? 71 centavo. É. 70 centavos, na verdade. O... O... Eu vou levar uma faixa. Mas ela também ajuda. Eu também. Eu vou carregar a cobra. Ai, meu Deus. Ai, o barco de sono. Tô perda. O outro tá 16 e pouco, se eu não me engano. Esse daí tá 10. Será que vai levar o pacote mais pequeno? Não, esse tá assim que fofo. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Ai, não sei se esse sabão aqui é bom. Já usou desse aqui? Ah, só o leva. Bom. É? Eu nunca usei dele não. Só lá, porque... Tem meio... É, não é só nada, né? Um gosto. Tem que fofo até eu meio que comprar. Esse ovo aqui tá 8,69. Esse daqui. É o homem é burro? É. O que tem é o que... Comprou de cá, Aldir? Aham, tá 10. Esse tá 10? Aham. Esse tá... Aham. 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 Esse aqui é aonde? Aí, ó. Aqui é? Só 10 não, Aldir. Tá 11. É pra me corretar no clipe de vocês. Não. Não. Não sei como. Esse tá 16. Não sei se ele é desse. E o brilhante, ó. Eu gosto desse. Também, viu? Também. Ele é muito cheirosinho e bom. Olha o negócio. Nossa, tá barato esse. Ele é barato. Esse daí já pegou nesse preço. Nossa, ele tá barato. Ele é barato desse. Tá 8,99. Ele sai bastante. Ele é um quilo e... Né? Um quilo e setecentos, é. É. Setecentos na grana da caixa, Zé. E ele vende bem. Mesmo ele chegou aqui custando 10 reais. Aí, dá se não sair bastante. É. Ele é bom. É. O pessoal gosta dele. Ele é igual o como também. O como é o como. Ou se eu pego a outra? Não, acho que eu vou pegar esse daqui. E a Doriata, porra. É isso. Olha, se ele tá... Vou levar esse um pouco, né? Você vai gravar? Deixa de barro. É. A Gabriela tá sabendo que ela vai. A mãe que mandou. Tá. Então, gente, vou pegar aqui um suco. Um pozinho. Oi, gente. Então, vim mostrar minhas comprinhas que eu fiz hoje. Então, eu comprei... Pra não tomar muito tempo, tá, gente? Ó, eu comprei esse suco. Comprei no supermercado dia mesmo. Eu gosto de fazer compra lá. Comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze suco. Todos os mesmos sabores. Comprei quatro arrois. Quatro arrois de cinco quilos. Comprei dez quilos de açúcar. Comprei quatro biscoitos. Minha não resistiria. Comeria um. Comprei cinco caixinhas de leite. Cinco. Comprei esse feijão, que eu gosto demais, dessa marca. Comprei só três. Comprei duas caixinhas de café. Comprei ketchup. Comprei essa marca. Falaram que é boa, não sei. Eu nunca comi, eu vou comer hoje. Hoje não, sei lá quando, né? Quando eu fizer alguma coisa gostosa. Comprei essa maionese aqui. Fala que ela é boa também, né? Da mesma marca. E comprei uma do dia também, que meu filho queria uma picante. Comprei um royal. Comprei pipoca. Pipoca pra microondas. Ó. Pipoca pra microondas. Esse é uma sabor canela. Ó. Sabor canela. Comprei outro, esse daqui também, que eu gosto mais dessa do que de microondas. ver se pode. Eu fiz rascão pra me esquecer do sal. Depois eu tive que voltar lá comprar sal, ó. Ai, Jesus. Comprei um sazon nordestino, lógico, tem que ser nordestino. Comprei uma margarina de um quilo, ó. De um quilo. comprei um pacote de massa pra fazer bolo, torta, e aí vai. Comprei macarrão. Macarrão eu comprei seis macarrão dessa marca. Meu celular tá travando, gente, dá um desconto aí. E comprei esse sabonete aqui, eu nunca usei esse sabonete, mas ele é muito cheirosinho, ó. Nossa, o negócio tá travando. ó. Diz que ele é muito bom. Hum, gostoso. Eu amo esse sabão aqui, ó. Esse sabão do dia, ele é muito bom. Ele é muito ótimo pra lavar a louça. Comprei esse shampoo, que o negócio não tá fácil. Eu comprei desse mais baratinho, eu nunca usei ele. Eu sempre compro, toda vez quando eu vou comprar alguma coisa no supermercado, eu compro um shampoo. qualquer dia eu vou mostrar quantos fritos de shampoo que eu tenho ali. Eu tenho bastante shampoo. Eu gosto de mais de shampoo. Ah, eu comprei esse temperinho aqui também, que eu não sei. Nossa, mas tá ruim a imagem. Ó, comprei esse tempero. Comprei três pastas creme de tal, quer dizer, né? Comprei uma paçoquinha, ó, uma paçoquinha na lojinha de um real, foi três reais. E comprei papel higiene, lógico, papel higiene eu não compro do caro, eu compro do barato, porque é com lixo mesmo, né? Fazer o quê, né? Comprei dois pacotes, vem com oito, paguei quatro reais. E comprei um desengordurante, que esse desengordurante aqui, ele é ótimo, ele sai até a sujeira do banheiro. E, o que mais? O que mais? Ah, e comprei costelinha, comprei carne moída, comprei alho, o que mais? Ah, sabão! Comprei duas caixas de sabão, paguei oito reais numa caixa dessa. Eu achei super barato. Gente, então, minhas comprinhas de hoje, foi tudo isso, paguei duzentos e trinta, não foi, filho? Duzentos e trinta nessas coisinhas. Gente, as coisas tão caras, né? E tem mais, assim, eu não comprei óleo, porque eu já tenho bastante óleo em casa, graças a Deus, meu marido comprou aí numa promoção que teve. E essas coisinhas aqui, não é por mês, é mais ou menos uns quinze dias, daqui a quinze dias eu tenho que fazer a compra de novo. É sempre assim. E tem mais, gente, quem gostou do meu vídeo, dê um joinha, se inscreva no meu canal, tá, gente? Um beijão, fica com Deus. Tchau, tchau. Ai, Jesus. O negócio agora não quer sair mais. noto quer. noto quer. tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.